Gente, aí quando vem algum influenciador de fora aqui pra casa, às vezes, que fica filmando uma coisa diferente, que eu nunca filmo, mostro pra vocês, aí os seguidores filmam o direct e ficam, nem porque você nunca mostra isso, nunca filma assim, fulano foi pra aí e fez e tal, é porque, tipo, gente, pra essas pessoas que vem, quando vem pra cá, é tipo, é novidade, que não mora na roça e tal, mas pra mim é tipo, é uma coisa normal, que eu acho que vocês não vão nem se importar, então nem ligo de filmar, porque tipo, como eu já moro aqui, já é o meu clima, assim, uma coisa mais roceira, um clima tipo, roça, gosto, é, pra mim é tudo, não tem, tipo, nada de espalhar fatoso, aí chega um influenciador aí, filma, mostra, vê se eles ficam, tipo, passada, blá blá blá, entendeu? Mas pra mim não, pra mim eu já sou acostumado. Puxa, de novo, é que a gente faz muito aqui na roça, tipo, ter a rachadura dos pés com caco de telha, todo mundo aqui, todo mundo de interior ou de roça, ela faz isso, aí a galera que já deu tudo, eu não sabia, mas pra gente, é normal. Passada, ela já limpou a terra dela pra plantar, babuzete, é estourada, ó, toda limpinha, essa é a plantação aqui, ó. Já plantou já. Ah, já plantou ou foi? Que dia? Ontem, gente. Ah, vocês plantaram ontem, foi? Foi. Cara, eu queria também estar plantando um pouquinho, só pra dar uns close pra mim fazer que ajuda. Mas já plantou tudo. Acho que eu vou dar em outras funções, filha, trabalhando em outros bastos, fazendo meus trabalhos, meus corres, né, que a gata faz os corres dela. Mas eu não tinha plantado, não foi? Não, mas eu não tinha plantado, não ia plantar feijão ainda. Não deu feijão, foi? Eu tô plantado já, feijão mesmo. Uma mulher empreendedora, uma mulher fazendeira. Plantou tudo já, pra ser, graças a Deus. Como? Já plantei, tá entregando a mão de Deus, tá bom? Amém, dá, eita, em nome de Jesus, vai bombar, filha. A terra tá bem molhada, adubou a terra, Babuzete. Não, a terra não tá fraca, não. Tá muito adubada. Tá bom. Enquanto já vendeu as galinhas, e aí, o que é que se deu? Eu tô montando os parcheiros, gente. Como é? Ele vendeu os parcheiros e vendeu mais. Eita, desistiu da venda, fui. Por quê? Eu não vendeu mais, já dividi o puleiro, deixa eu bater. Ah, só dividi por causa da divisão, você ia vender por causa da divisão do puleiro? Era, mas eu dividi. Ai, gente, que eu me engano, eu tava dizendo que a senhora tá vindo das galinhas muito baratas, viu? Diz que tem um lugar que é 50 reais uma galinha, 60. A senhora tava dando de graça pra 25. Já vai dar 60 reais numa franga. É o quê? Eita, disse que vocês não entendem de nada. Gente, a cara de vocês, ela falou. Eita. É um burrito, tá com um chapéu e uma touca de Natal, menino, na cabeça. Comprei numa... Todo dia pra eu comprar uma, não compro. Hã? Todo dia pra eu comprar uma, não compro. E cadê a que tu, ó? E assim tu lascou. Eita, já sentiu o f... Eita, já sentiu o f... Obrigado.